Uma palavra amiga ao Padre Fábio de Melo. Eu e o Fernando fizemos uma viagem com a direção espiritual do Padre Fábio. Foi bem antes da pandemia. Agora, neste período de tripulação, estou sempre ouvindo uma palavra de inspiração e alento deste sacerdote e artista. Essa semana, recordei uma canção antiga, mas muito atual, Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. O Padre Fábio ressalta afinado que, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. É preciso mais paciência. E acrescento mais oração e consciência. Mariana Monteiro para a Rede Vida.